Após a destituição do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, agora é a Romênia que pode tirar o chefe de Estado. O parlamento do país aprovou nesta sexta-feira o impeachment do presidente Traian Basesco, acusado pela maioria de centro-esquerda de violar a Constituição. O que tem acontecido nos últimos dias deixa o país menos atrativo para os investidores internacionais. Tudo isso que vem se sucedendo nestas semanas nada mais é do que um ataque ao Estado. Mas diferente do imediatismo do país sul-americano, a decisão romena ainda precisa ser confirmada por referendo, previsto para o próximo dia 29 de julho. O povo foi convocado a expressar sua opinião em um referendo nacional pela destituição do presidente da Romênia. Do total de 432 senadores e deputados, 256 votaram pela retirada de Basesco. Até o referendo, a presidência será ocupada por Crin Antonesco, líder da União Social-Liberal, coalizão que chegou ao poder em maio após uma moção de censura. A grande popularidade de Basesco começou a declinar em 2010, quando adotou um duro plano de ajuste econômico.